Deixa essa sacola até... Deixa... Deixa com fé. Puxa o envelope e diga quem foi o sorteado. É de Sandra. Tem família? Tem? Parada aí. Vem lá. Muito bem. Calma aí. Vai tirar um presente? Aí é mais, né? Que coisa eu vou dar um presente? Vamos lá. Yasmin de Toinho. Muito bem, né, cara? Paulo Cassiano. Tem alguém? Tem alguém? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hoje é o último dia do sorteio dos Intermobis. Nauva. Tem um... Tchau. Tem uma lá. Tem uma lá. Tem uma lá. Tem um alemão. Tchau. Tem uma lá. 人ão. Tem uma lá à cor. Mul pirates de TV. Leu de Vardim Muito bem, dona Leu E você, Rebeca? Muito obrigado Deus te abençoe Que não falte o pão de cada dia Na vida de vocês Gratidão Dona Zé Finha É a senhora, dona Zé Finha Ano que vem tem mais Se Deus quiser Novento E seteiro E seteiro Obrigado.